Música 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 Essa cenoura que até passou o pão de colheita Está muito grande Música Música Muito grande Nada Ficou bitela, engordou ela nunca foi para baixo a gente usa no almoço usar as folhas dela no almoço não quebra espaço para crescer as menorzinhas não, mas dá para comer essa raiz também tem coisa de comer aqui ainda, né? tem, a raiz é cenoura, a gente come as folhas eu gosto de botar junto com o arroz cozinhar junto com o arroz você comeu a folha da cenoura? ela dá um sabor também ela não é só a folha ela tem um sabor, sim, claro me lembra um pouco da salsinha, eu não sei é, tem a ver o japonês faz tempura com ela sabe como é tempura? passa no ovo e na farinha, aí frita e fica crocante tipo uma crisp, sei lá é, é isso mesmo eu falo, tem uns nomes que o pessoal dá para as comidas que aí fala aqueles nomes esquisitos uns trem assim, o que é isso? aí depende, ah, é sei lá, ovo com não sei o que fala, ovo frito é, mas dá um nome estrangeiro também, né? a gente não sabe o que é o dia que eu descobri que escarola era chicória eu achava que escarola era um prato chique, alguma coisa eu falei, ah, eu tenho escarola na minha horta, então eu também sou chique, não sabia não sabia pesão no chão, né? tem que ser o chinelo não deixa trocar, né? você usa bota ou não? só quando eu saio de dentro da cerca se eu vou para lá de fora, no mato, alguma coisa assim mesmo, aí eu põe bota aí eu não saio descalço acho que por consciência mesmo, de proteção minha, né? tô sozinho aqui agora aqui em volta de casa, que é um lugar que eu sempre tô mexendo eu sei o que que já tem aqui espinho já não fica no pé, espinho quebra no pé, mesmo ah, já tá duro? a preocupação minha é caco de vidro, sei lá, um cobra, bicho uma cobra aí é complicada, né? cair não tem muito e eu sozinho aqui em cima, até você chegar no o que que é isso aí? é que quando ela vai crescendo, eu amarro os negocinho pra deixar as folhinhas pra cima pra abrir espaço de sol ah, tá certo, pra esquentar a terra é, pra ficar chuco, pra fazer a tipo uma chuquinha nela, segurando os cabelinhos dela você faz isso em cada pezinho? você vai ver que todos os pezinhos tem aqui, ó que eu tô tirando e você não tá vendo vem aqui ah, é, eu não vi não você faz em todas elas eu tô colocando no bolso e as não reclamam não? não não falar nada pra mim mas é pra dar espaço de sol mesmo, senão não bate sol em todas as flores aqui eu tô só fazendo a pora da cenoura mesmo, pra abrir espaço pra crescer e você coloca sempre um matinho em cima pra proteger, né? fico, é o que eu hoje eu falo, né? nós humanos, quando a gente vai ficar no sol o tempo inteiro a gente passa um protetor solar a gente acha bonitinho, parece, dá uma sensação, muitas vezes o pessoal tem a sensação de limpeza aquela terra limpinha, você olhar tipo um matinho baixinho isso aqui é o protetor do solo com certeza pode tá aquele sol arrebentando, mas você faz isso aqui na terra, você olha e embaixo tá extremamente úmida temperatura mais amena, né? e ainda tá pouco, se você for pensar na mata mesmo, a camada que você tem de folha morta que tá ali protegendo, mantendo, conservando essa umidade e quando chove, na hora que você pega o mato, você puxa ele aqui, você não vem desse jeito igual tá hoje vem uma camada grudada dele inteirinho fazendo aquela proteção do sol isso mesmo, é tudo grudado e cheio de fungo, de matéria viva embaixo é uma rede, é um mundo ali é o... tudo é transformação, não adianta é o realmente você parar e olhar tipo que não é só a planta, tem bactéria fazendo nitrificação ali embaixo você vai ter micro-organismo fazendo decomposição é tudo é transformação eu tenho uma teoria minha que é o jeito meu de olhar que é o que eu falo, que o que gera a transformação é a abundância que pra mim ela, a gente tá até conversando, que pra mim isso é natural um, pegando um exemplo desse, mas um elétron puro, ele é um elétron íntegro, igual eu falei uma quantidade abundante de elétrons junto com outra quantidade abundante de outras coisas, como prótons, neutros forma molécula que ela sozinha, ela é íntegra abundância de molécula, forma células que abundância de células, forma órgãos abundância de humanos, forma destruição pô, não esperava por essa será que nós somos realmente o topo dessa pirâmide? não, eu acho que a abundância de humanos gera situações que geram consciência porque vai ter a diversidade e aí cada um vai viver a sua experiência e aí um pode olhar pro outro e falar assim, o que queremos, né? a gente tem, eu olho muito hoje assim não tinha essa conexão de olhar dessa forma mas nós humanos, se a gente for olhar esse poder de raciocínio que a gente tem se a gente utilizasse esse poder de raciocínio pensando em integrar é o que eu falo teoricamente hoje hoje a gente fez, nós humanos, tratamente a gente tem fez a separação a gente separou a nossa ação do que é natural o foco nosso da ação parece que é no capital já não é no natural no acumular dinheiro não é natural no acumular, realmente caixão não tem gaveta pra mim o foco, meu foco hoje é primeiro integração é eu integrar a minha ação de uma maneira que eu consiga estar olhar e falar assim, eu tô trazendo abundância como que eu trago abundância? vou olhar nisso aqui hoje que é uma terra vermelha de barranco pô, tem cenoura, eu tenho alface, eu tenho chicória, eu tenho rúcula batata doce, abacaxi, tomatinho araçá, boiçaíno, tem mamão o que mais? cebolinho, tem comida de tudo quanto é jeito aqui e era há pouco tempo atrás um passo de braquear só braquear e terra vermelha de barranco e aqui era subsolo porque foi escavado exatamente, então assim tem como, não pensando só na natureza tem como nós humanos usar o lado racional nosso pra integrar a nossa ação a tudo que tá acontecendo no ciclo meu ponto de vista é assim que eu tenho buscado viver aqui em cima é integrar minhas ações com que me rodeio com os bichos, com a terra, com a planta, com o micro-organismo do micro ao macro, tudo é íntegro e integrado então você falou que você tem buscado viver aqui em cima porque antes você vivia lá embaixo lá embaixo realmente que baixo que era esse? pensando em níveis, acho que dos dois pontos a gente pode ir, Chico, de verdade é porque aqui nós estamos a mil metros aqui eu tô falando, viver aqui em cima é realmente pensando em altitude antes vivia lá na cidade, nível mais baixo mas eu vivia acho que no nível mais baixo meu como ser uma vibração mais baixa não era conectado comigo, não me entendia como gente não me entendia como humano era só mais um robozinho competindo por um, sei lá, por um pódio que eu achava que podia atingir que eu nunca vou atingir porque quando você atinge esse pódio que é colocado nessa corrida essa vida de correria que a gente vive é uma corrida que não chega em lugar nenhum acho que a única vez que você vai bater ou chegar no final dessa corrida que é vendida pra gente é quando você bater o primeiro lugar da lista da Forbes seu homem mais rico montado num monte de bosta chamado dinheiro infeliz? essa é a cenoura, né? que bota na frente do burro ali como é que é? disca, é a cenoura primeiro lugar, é esse aí, né? que nunca vai chegar corre e corre atrás dessa cenoura pra tentar atingir um um inatingível uma pergunta que eu me faço hoje que eu já trouxe essa reflexão com outras pessoas quanto tempo do seu tempo você ainda tem pra gastar o seu tempo correndo atrás de algo que é inalcançável é a vida que é vendida pra nós corre, 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 corre pra lá no futuro talvez você poder desfrutar da vida porque nessa vida você já nasceu com o pecado original não é possível ser feliz aqui mas ser feliz fora daqui em outro lugar é lá no fora desse planeta não, né? se nós não estamos eu acredito que eu não sou ET que eu não sou gostoso desse planeta como é que você tem certeza disso? porque eu consigo olhar hoje e veio integrar porque se nós não somos desse planeta não tem integração nossa aqui mas se você for ET você pode ter um amor por esse planeta também não pode? posso ter um amor você não sabe como é a cabeça do ET, né? igual agora a gente está chegando na época do frio nosso corpo pede mais vitamina C pede mais nutrientes pra se manter aquecido você olha pro chão tem mandioca produzindo tem batata produzindo tem açafrão produzindo gengibre produzindo tudo saindo vai nas árvores tem vitamina C tem acerola tem pitanga tem limão tem pocã tem laranja a terra está integrada com o que a gente precisa a terra está crescendo nós integrados com ela não tem nem como falar quem está com quem? a integração acontece mas nós desligamos dela aí em vez de comer sei lá um sopão de mandioca que vai te nutrir agora a gente está comendo um sopão de de hambúrguer sei lá um delivery um hambúrguer de picanha que só tem sabor de picanha de costela que tem outro que saiu também lá agora mas assim quando a gente olha pra natureza quando eu falo natureza olhando se eu não sou de outro planeta então eu sou natureza se eu não sou extraterrestre é realmente tudo conectado o que a gente precisa está disponível e o que a natureza vamos dizer assim a terra que precisa eu tenho disponível a minha bosta está pra virar adubo ah mas que nojo não dali veio eu viro a comida que eu sou é o que eu falei a gente já conversou até ontem mas alimentação hoje o meu alimento alimenta a minha ação ou alimenta a minha indisposição minha inação não é? o jeito que a gente come não foi feito o natural que a gente come vamos dizer assim normalmente faz a gente ficar indisposto não dá coragem de se mexer o corpo deve ser um integrado e eu pelo menos acredito que eu não sou extraterrestre então se eu não sou extraterrestre eu tenho contato com o que está nesse mundo então nós somos aparelhados para nos integrarmos nós estamos fazendo de tudo para separar por uma viagem de ego sei lá do que de poder de medo né e nós estamos nos separando da mãe natureza sei lá Chico eu fico pensando hoje eu conversei isso com o meu irmão uma vez acho que nós humanos a gente foi tanto tanto para o lado racional racional de querer ter certeza querer explicar tudo o que acontece eu hoje eu olho de verdade são certeza 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 mesmo nós temos só duas na vida uma certeza a gente já concretizou nós nascemos a segunda certeza a gente prefere evitar duvidar que é o que nós vamos morrer certezas que a gente tem na vida é que a gente nasceu que a gente morreu o resto da vida como um todo é dúvida só que a gente quer ter a certeza quer controlar né não pelo menos eu falo por mim pela minha experiência que eu tenho tido na hora que eu me entreguei para a dúvida as coisas fluiu não tem como a gente não tem certeza do que vai acontecer daqui dois segundos que raio de tanta certeza que eu tenho tenho que ter para saber como que a vida funciona que eu tenho que saber o que eu vou ser no futuro que eu tenho que saber que não tem nada então essa de se entregar para a dúvida acho que tem a ver com o momento que você trabalhava para o mundo corporativo né e estava se garantindo né você tem que ter certeza controle de tudo e como é que foi esse momento que você conseguiu se lançar para esse abismo aí que você falou que ontem você falou que você está até hoje caindo nele eu sei lá se eu vou continuar se em algum momento eu não vou parar de cair né precisa ter coragem para se lançar no desconhecido né o que que foi que te fez qual foi o clique interno que falou assim não chega isso aqui eu não quero mas eu prefiro ir para a dúvida do que ficar sofrendo nessa certeza aqui Chico a gente até conversou um pouco sobre isso mais cedo não sobre o assunto de sair né mas eu acho que chegou no momento que a garganta minha já não estava descendo tanto sapo descendo de ré gato descendo de ré com as unhas travadas sapo gato de qualquer coisa vindo de ré chegou uma situação que eu falo de verdade por mim teve um momento acho que não vem o caso de a gente falar o que que é até para não expor o nome de empresa não precisa mas a coisa interior sua né que mexeu com o interior teve um momento que eu falo que chegou num ponto que quebrou um valor meu inegociável não foi o corpo físico o corpo também já me dava sinais dava sinais só que eu desconsiderava esses sinais não procurava ajuda eu cheguei a ter desmaio tudo que eu sentia tomava medicamentos sensações que eu tinha eu acho que eu estava tendo uma crise de burnout no momento eu estava em burnout só que não procurei ajuda em nenhum momento ou era remédio para tirar uma dor ou para tirar uma agonia que estava ali ou simplesmente parava respirava o corpo voltou ao normal o que eu estava sentindo volta a trabalhar então assim eu não sei se o gatilho acho que eu posso falar que fez eu realmente chutar o pau da barraca foi quebrar um valor inegociável meu dentro da empresa um valor moral me pediram para quebrar esse valor moral eu falei não aqui não foi a gota d'água é mas foi isso que você usou como motivo para poder escapar acho que foi mais a muleta para poder sair foi o que me deu a certeza para falar então eu vou sair agora mas a principal coisa que me fez sair do mundo corporativo que já fazia eu mirar em sair do mundo corporativo é o lugar que eu não podia sair o chico é muito doido eu falo isso com meus amigos meus amigos sabem que eu falei várias vezes disso eu era um cara que eu afirmava para os meus amigos eu sou uma pessoa duas caras como assim sou vocês não conhecem o Samuel Corporativo é outro tom de voz é outra fala é outro jeito de pensar os amigos fora da empresa vocês não conhecem o Samuel Corporativo então existe o Samuel Corporativo quem está lá dentro conhece e não conhece o Samuel aqui fora existe o Samuel aqui fora só que o Samuel aqui fora ele ainda fala que não era mas um pouco mais verdadeiro genuíno com o meu sentimento com a minha emoção hoje em dia se você for parar e olhar a principal coisa que eu falo que mudou para mim é isso que hoje a minha emoção o meu sentir ele está na frente do meu pensar não sempre é uma briga constante com a minha mente você fica observando mas hoje na hora que eu pego os pensamentos eu falo opa vem cá que emoção que gerou esse pensamento agora vamos trabalhar essa emoção não deixar só o pensamento tomar conta o pensamento foi treinado eu sou um protótipo de humano a gente está aqui falando português eu falando sul, minereis, porta, porteiro, portão por causa da minha criação é o vínculo social que eu tive tem um eu social que não tem como eu dissociar dele que é a minha criação o jeito que foi agora o que me foi ensinado que eu tenho que ser por esse vínculo social meu eu tenho realmente que ser isso porque isso aqui está no meu pensar o que eu acho que eu tenho que ser o que eu achava que eu tinha que ser para ser aceito está no pensar até hoje esse mergulho nesse abismo que eu falo que eu acho que não parei de cair porque tem momentos de medo sendo muito sincero isso aqui que a gente está fazendo igual a gente já conversou falou rasgado é uma vergonha porque tem uma câmera apontada para mim não tem um objeto dá vergonha é é um negócio tipo de mas vai me expor azar vai expor eu não tem ninguém igual eu e é engraçado falar isso que sei lá 2008, 2010 época de de Orkut ainda que vem lá quem é você a descrição minha lá eu sou eu e mais ninguém é eu isso que interessa só que não tinha esse pensamento era mais uma forma de brincadeira parecia o eu mas era uma brincadeira que já expressava uma coisa que estava em você você só se permitia expressar como brincadeira não como ação sua de vida eu não tinha não tinha pensado nisso mas dessa forma que você falou agora eu acho que entra em todos os sentidos porque geralmente a expressão genuína minha antigamente era o humor ela vinha como humor exatamente isso é o humor né de uma maneira que desarma a gente consegue ser aquilo que a gente não consegue ser era só na base do humor mesmo escuta então cara você como é seu nome inteiro Samuel de Souza Lopes Samuel de Souza Lopes quantos anos você tem? agora é 34 pura gostosura não só 34 falar nisso cara eu te perguntei ontem o signo astrológico você me respondeu com uma quadrinha que eu achei bem interessante você já deu logo o signo ascendente e a lua né como é que é a sua interpretação apesar de não ser astrólogo vai bom não entendo muito realmente como eu te falei mas é eu falo que pra mim é uma brincadeira minha e meu signo minha combinação astrológica ela é perfeita é você não entende astrológico mas você entende de Samuel é porque eu sou pisciano então primeiro deixa tudo fluindo deixa as coisas fluir igual a água deixa moldar do jeito que tiver que moldar não deu certo fluindo aí entra o meu ascendente libra pondera vão entender o que está acontecendo pela de cá pela de lá se ponderando não resolveu aí entra a lua que é a Ares manda todo mundo a merda e é desse jeito que resolve mesmo e põe o tempo a funcionar em vez de ficar parado então Samuel você assim tendo nascido no interior de Minas Gerais uma cidade conservadora né demais você atendeu a solicitação da sociedade dos seus pais e tudo foi trabalhar na indústria para ter um emprego garantido e tal como que você rapidamente porque faz quantos anos que você rompeu mesmo você sabe chutou o pau do barro e falou assim não quero mais isso aqui foi com 30 né foi 2020 faz 4 anos 2020 foi final de 2019 então e aí eu fico me perguntando né eu acho que isso já existia latente dentro de você esse que é hoje já existia latente porque você rapidamente né você desabrochou e botou em prática um ser que sem treinamento né já está vivenciando você já está compartilhando as suas experiências de vida né e já está inspirando outras pessoas tanto que você veio morar aqui isolado nesse lugar maravilhoso né e aí você atrai pessoas justamente por causa desse jeito que você teve coragem de de passar a ser esse novo Samuel que você se permitiu ser né como é que você acha que isso aconteceu cara da onde que vem você já era você tem noção que você já era é isso que eu estava pensando aqui Chico eu não sei se eu se eu poderia falar um novo Samuel ou se talvez eu só estou voltando no velho Samuel lá de criança hoje a gente vê muito quando vai falar em falar de autoconhecimento tudo parece que põe um negócio muito místico de criança interior o que é criança nós mesmo infância nossa a gente tinha que a gente perde pelo menos do meu ponto de vista a gente se perde para experimentar a gente se perde para se abrir para coisa nova eu já tinha esse plano meu de vir para a roça de poder tipo o foco meu você não sabia o que era mas você tinha o impulso de vir a ideia era quero ir para a roça para viver na roça tudo meus 40 anos tenho que ganhar muito dinheiro antes fazer isso aqui tudo mas o foco meu de vir para a roça não era o querer morar na roça é porque quando eu estava nesse momento de roça que fez parte da minha criação quando eu estava no canteiro que antigamente eu falava nossa o canteiro é onde me desestressa não é onde me desestressa é onde me recarregava na verdade então não era onde estava me desestressando é onde estava me recarregando porque ali eu estava tendo troca sincera mesmo então assim eu não sei eu não sei te falar tipo talvez assim você sabia que você queria ir para a roça porque a memória dos momentos que você teve da roça era boa é então era uma coisa que você queria você sabia que você queria estar mas você não sabia o que que ia fazer não eu acho que até hoje eu não sei mas você já está olha cara deixa eu falar uma coisa para você quando eu falo assim que só concluindo que eu acho que eu não sei é porque assim tem um projeto que eu estou tocando hoje você é aberto para o que vem você é presente mas Chico nesses dois anos de pandemia eu mexi com fruta desidratada solar eu inventei um desidratador nunca me imaginei vendendo eu nunca tinha feito fruta desidratada nunca tinha acho que nem comido fruta desidratada eu não sei uva passa no natal quando tinha nunca tinha comido esses trem hospedagem nunca pensei está tudo muito fluido então assim o que que o Samuel vai fazer daqui para frente posso te falar de verdade vai ser algo que conecta eu comigo no sentido de eu poder ser genuinamente o que me dá vontade de ser se for algo diferente disso eu tenho certeza que eu não vou estar fazendo hoje eu acho que eu posso afirmar isso para você que não vai ser algo que eu vou querer fazer sabe sim não sei se eu acho que até me perdi um pouco na pergunta que você eu também estou tentando lembrar o que foi que eu perguntei então eu te perguntei como que aconteceu essa transformação tão rápida essa ruptura que você estava no mundo corporativo e de repente você está aqui vivendo sozinho em busca de si mesmo e esse em busca de si mesmo te gerou até essa coisa de querer abrir para a hospedagem e oferecer vivências para as pessoas talvez inspiradas naquilo que você pode dar para elas quantas vivências você falou que já está criou são oito vivências um cara que era o que você era um operário vamos dizer de repente você está virou um terapeuta porque eu só consigo enxergar você como um terapeuta como é isso cara é muito rápido aí eu te perguntei isso já existia dentro de você você tem noção que isso já estava lá dentro de você ou foi uma coisa que você se abriu para o novo total e aí apareceu porque você se abriu com totalidade Chico eu acho que entra nessa pergunta só eu acho que eu posso falar que entra as duas partes já estava dentro de mim é por causa que quando até no mundo corporativo querer ter a razão nas conversas tudo os meus primos mesmo me chamavam de vez em quando chamam até hoje o palestrinha Percival enciclopédia queria falar sobretudo esse do querer partilhar o que eu estou experimentando o conhecimento já estava em você só que esse lado de compartilhar um processo de autoconhecimento de olhar para um lado mais espiritual íntimo antigamente quando eu falo antigamente há três anos no mundo corporativo você falaria assim coisa de bicho grilo não viaja na minha cabeça não que loucura então a técnica você já tinha a prática você já tinha eu sempre gostei de compartilhar realmente como diz a turma de dar essa palestrinha vamos dizer assim de falar então eu acho que tinha esses dois lados só que o que eu acho que eu posso falar com o coração mesmo de sair agora de ter emoção na fala é que a principal diferença é que antes eu queria compartilhar conhecimento era coisa que eu conheci e queria compartilhar hoje eu compartilho o que eu estou experimentando legal aí quando você compartilha conhecimento você quer ter razão quando você compartilha experiência você simplesmente compartilha opinião porque é única e exclusivamente meu só eu penso igual eu penso só eu sinto igual eu sinto se a tela é digital minha já é individual corpo meu inteirinho ninguém pensa ninguém sente ninguém se emociona como eu então a partir da hora que eu acho que eu compartilho a minha experiência nesse sentido de trazer o meu sentir a minha experiência do experimentar realmente experimentar a ação experimentação mesmo é uma partilha individual mas que talvez vai te despertar uma chavinha e também experimentar e aí você sentir o que você está sentindo e essa troca quando você começa a fazer essa troca diretamente do partilhar e ter essa troca de sentimentos de emoção dá mais conexão sim eu acho que não só com os seres humanos eu falo com os bichos e eu tenho aprendido muito com os cachorros em todos os sentidos de olhar para eles aprender a respeitar as vontades deles em todos os sentidos não é que pode fazer tudo mas as vontades deles as vontades dos bichos a vontade da terra você aprendeu a linguagem deles de repente você escutou sim dos cachorros da terra de você olhar para uma planta e falar conseguir entender o que ela está querendo te dizer com uma folhinha mais seca com uma folhinha mais escura com uma folhinha mais clara com uma praguinha que pegou você tentar enxergar o que ela está querendo te dizer ali igual o nosso corpo diz só que eu era totalmente associado disso antes não olhava o que o meu corpo estava falando eu ignorava realmente no mundo corporativo tacava um remédio para dentro ou ignorava mesmo sem remédio e em busca do objetivo continua porque tem que fazer não sei nem se seria objetivo é o objetivo fixado por uma meta ali de sucesso a comparação que eu faço sempre do mundo corporativo para mim é o arco-íris você já ouviu falar que no final do arco-íris tem um pote de ouro opa todo mundo sabe isso é possível chegar no arco-íris esse que é o problema o arco-íris ele é uma miragem quanto mais ele se aproxima o mesmo tanto que se aproximou ele afasta pote de ouro é igualzinho você não vai chegar no pote de ouro para mim o que a sociedade vende é um arco-íris corre atrás do arco-íris tem um pote de ouro gigante lá para você você nunca chega no arco-íris você vai morrer tentando chegar nesse pote de ouro e não vai alcançar ele ok então daí você resolveu botar a mão na massa por exemplo você tinha conhecimento de como plantar o seu próprio alimento como plantar árvore viver sozinho porque não sei você mantém uma casa cara você tem que limpar banheiro você tem que arrumar a cama como que foi isso aí para você? na criação minha com a minha avó eu acho que assim involuntariamente minha avó me trouxe um pouco disso minha avó lá que eu fui criado a avó materna eram oito filhas e dois filhos então direto ainda muito nessa sociedade mesmo de que o homem não faz esses lados do cuidado eu chegava sabe o Chaves para o seu madruga eu me sentia o Chaves e as minhas tias e a minha avó como se fosse o seu madruga trabalhando estavam as vós e as tias e tudo cozinhando eu estava atrás do fogão ali tipo olhando o que elas estavam fazendo não foi alguém que parou e me ensinou a cozinhar nem nada foi a sua curiosidade simplesmente necessidade eu falo de verdade tipo assim desde de pequeno de lavar minhas roupas lavar a roupa na mão como você fazia na prática? fazia na prática também quando eu morei em Ouro Branco na época de faculdade mesmo não tendo formado mesma coisa então assim lá eu tomava conta da minha casa sozinho e eu gosto pelo menos eu falo por mim eu acho que é natural do humano não tem coisa mais gostosa do que você estar na casa limpinha do que você deitar na cama a roupa de cama está cheirosinha é prazeroso sim aí eu preciso de uma mulher para fazer isso para mim eu Chico sendo bem sincero pensando desse lado do coisas de mulher coisas de homem essa separação da sociedade eu particularmente eu tenho uma reflexão que é minha é realmente assim um pensamento meu não é que seja uma verdade mas eu olho como se a sociedade cobra da gente a mulher é treinada para as necessidades do viver o homem é treinado para as necessidades do sobreviver tudo que é relacionado à vida cuidado alimentação afeto emoção coisa de mulher tudo que é relacionado a sobreviver estar sobre a necessidade da vida além do que é necessário dinheiro posse poder tem um julgamento aí em cima é colocado eu falo para mim faz muito sentido quando eu olho essas duas palavras do viver e sobreviver hoje a humanidade como um todo nós como sociedade a gente está focado no sobreviver estar acima do necessário para a vida aí o foco no acima do necessário para a vida é no capital tem como você se comparar a mim? qual que é o único jeito de eu comparar Samuel com Chico? se eu sei que você é um ser individual no seu pensar no seu emocionar no seu corpo no seu sentido no seu tudo vamos comparar pela roupa pelas coisas pelos objetos é o único jeito de comparar não, eu comparo pela história eu vejo a gente é parecido eu falo assim socialmente a comparação acontece nas coisas é verdade você sabe essa separação de papéis eu acho que tinha sentido nos primórdios assim quando sei lá quando a gente vivia em caverna ainda eu acho que fazia sentido a mãe já que ela tem a prole ela precisa ficar cuidando e daí o macho sai em busca de caça porque a mãe amamenta e ela não pode sair tem que ficar ali perto então essa separação de papéis fazia sentido para a sobrevivência da espécie e hoje já está garantida essa sobrevivência naquela sociedade naquela sociedade hoje já está e aí criou-se leis dogmas valores que protegiam esse tipo de organização e aí as religiões refletiam isso os códigos de lei refletiam isso mas hoje a própria essa coisa já está a sociedade já está refletindo diferente disso os papéis já estão mais fluidos já existe até essa coisa de transe não sei quanto agora mulher já tem papel de homem homem já tem papel de mulher então talvez a gente esteja vivendo esse momento mesmo onde que a gente esteja explorando todas as possibilidades humanas não dentro dessa expectativa que foi criada lá atrás o ponto que você falou eu acho que para mim faz sentido é você olhar realmente assim a sociedade a forma com que nós humanos vivíamos antes a gente não tinha o alimento tinha que fazer a caça todo dia você tinha que fazer todo o processo do necessário para a vida você tinha que diariamente buscar isso hoje não está na geladeira está no supermercado hoje a busca teoricamente para manter a necessidade básica ainda está em cima do dinheiro homem e mulher para trabalhar não tem que ser uma coisa só de homem só que ainda vem toda essa construção essa carga está ainda porque biologicamente quando a gente olha normalmente o corpo masculino é um corpo que tem mais mais propensão vamos dizer assim a ter mais força física então teoricamente muitas das coisas de um trabalho que você vai olhar braçal o homem pode ter uma maior facilidade mas hoje em dia não é o trabalho braçal que dá mais dinheiro mas será que isso é cientificamente eu nunca fui atrás para saber é isso que eu falo em geral porque você tem mulheres que tem muito mais força física do que homem não é tipo todo homem é mais forte que mulher porque podia até ser pela seleção natural mas eu não sei se é próprio hoje o treino do seu corpo a gente consegue nessa parte do corpo tanto um homem quanto uma mulher a gente consegue desenvolver a força a partir do treino desenvolver essa ação mas teoricamente quando você olha estatisticamente o corpo masculino tem uma anatomia vamos dizer assim mais para a força mais para a força só que hoje em dia a força não é mais mas a como é que chama? o ponto principal para se manter a vida então não tem não tem noção nenhuma e outra essa separação que a gente fala mas antigamente muita gente a gente vê a gente argumentando mas antigamente o homem fazia tudo isso a mulher que ficava tomando conta dentro de casa antigamente não é hoje é o que eu brinco é o jeito meu de pensar que eu falo com todo mundo é o jeito de brincar mesmo tudo muda até a bermuda porque você não pode mudar tem tudo na vida não fica fixo como se fosse ah mas na minha época a sua época também é hoje e hoje não é assim sei lá a gente tem uma mania muitas vezes parece que para num ponto que se congela que eu acho que vai no que a gente falou lá atrás que é o da criança mesmo que o pessoal fala a gente tem essa curiosidade de se entregar para o novo pelo menos eu me vi nesse ponto quando eu fui entrando no mundo corporativo que cada vez mais eu me engessava eu me engessava nas ideias tipo numa crença que eu tinha isso é verdade ponto acabou não me abre para mais nada hoje eu tenho um pensamento muito seguinte toda crença ela é igualzinho um fio de arame quanto mais crença você tem mais fio vai ter nas cerca que a gente está construindo na volta da gente se você acredita como verdade absoluta em alguma coisa você se fecha para uma possibilidade de pensar diferente ou para realmente o que pode acontecer diferente é isso aí nós humanos a gente ficou sei lá eu fui criado na religião católica tem o tal do pecado original humano que fala que foi comer a fruta a fruta do conhecimento isso realmente eu acho que é um pecado original nosso nós viramos ser pensante a cabeça dominou a gente em vez de deixar a gente eu não me abria para o sentir não ligava para minhas emoções não ligava para nada do que o meu corpo estava me mostrando hoje eu estou aqui em cima mais conectado anoto no meu caderninho hoje eu consigo olhar para você e falar como que o meu humor sensações emoções com a lua estão variando cara varia eu lua nova eu fico mais jururu mesmo e aí tem determinadas luas que na lua nova me dá mais disposição eu não consigo tirar meu cochilinho depois do armoço na lua cheia de jeito nenhum deita na rede ali ó o zóio fica estalado na lua nova eu apago que eu tenho vontade de fazer o cochilinho de uma hora virar três horas tem dia emoções lua nova em geral não reparava isso antes mas o chorar de saudade de uma possível conversa com a minha mãe que eu fantasiava na cabeça geralmente esse choro vem na lua nova essa parte emocional quantas vezes eu percebo que é na lua cheia que eu vou ali no computador ponho o vídeo daqueles X-Vector The Voice que é a criançada cantando aí vai pra final direto entra a família criança chorando eu pego eu chorando antes eu não faria por causa de ser a vontade de chorar de não me expressar você não se permitiria hoje eu ponho eu falo tô querendo chorar hoje eu vou lá ponho o vídeo deixa eu dar uma ajudazinha eu vou lá e ponho pra chorar então assim eu tenho me aberto muito mais pro meu sentir realmente pro meu corpo de entender como meu corpo funciona como minhas emoções funcionam como pensamento funciona e não achar que eu tenho que ter razão de tudo como se fosse algo do ver pra crer São Tomé tem que estar aqui tem que ser possível ser palpável não tem que ser não se eu tô sentindo como é que é mentira como é que não é uma verdade se você tá ali tá no meu corpo tá no meu sentir na minha individualidade como é que isso é mentira então você quer mudar né sinto logo existo exatamente não é penso logo existo não eu quero é isso eu sinto logo eu gostei vou usar com sua permissão essa frase oh por favor nada é nosso eu não sei eu me sinto muito canal de tudo né então quando as pessoas perguntam pode usar seu vídeo eu falo por favor mas se não gostou o que você tá esperando né se é bom a gente tem que compartilhar cara o que você tá esperando né tem um nos grupos de homens teve um amigo meu que chegou em mim e falou assim ah fulano tá usando uma frase sua você viu a frase não é minha frase é uma união de palavras da língua portuguesa que dê um significado será que o português é meu a língua pra eu falar que a frase é minha não é minha não mas você criou você juntou uai mas não é minha a frase não é minha a frase é do mundão mas você sente assim mesmo você sente também que não é seu aquela coisa da propriedade o que que é meu Chico o que que é meu o que que vai pro caixão junto comigo o que eu posso falar até foi propaganda pros outros a única coisa que o dinheiro compra e que você leva pro caixão tá aqui ó tatuagem fora isso não vai não até a roupa come caixão não tem gaveta e na brincadeira mesmo agora mas se a gente for parar e pensar eu venho um caso de brincadeira de humor mas nós humanos no meu ponto de vista a gente precisa de posse de apenas uma coisa uma privada pra chamar de mim que é pra cagar em casa o resto não mas se você morar num lugar mais de roça não precisa nem da privada não que seja um buraco um buraco que é meu é privado algo parecido com isso aí chama privado privado propriedade privada é lugar privado ninguém entra ninguém pode ver que louco cara então tem que mudar esse nome até porque a gente produz uma matéria muito interessante pra continuidade da vida que vai servir de substrato eu acho que é muito olhar isso igual a gente conversou um pouco ontem o que me fez pensar mudar muito também no meu jeito de ver a vida ver eu como natureza é olhar pras coisas pelo que a utilidade igual a gente conversou um pouco ontem do quadro de café eu tô te perguntando cara aquilo você tem que repetir um quadro de café vamos explicar pras pessoas um quadro de café todo puído né mas que funciona tá mais velho tá rasgadinho ali na alça do quadro ali onde fica mais perto deu uns rasguinhos e tal mas a base do quadro a parte funcional tá funcionando qual que é a utilidade dele coar o café tá coadinho não passa você tomou café hoje tinha grão de café no café não não tinha pozinho realmente ele tá coando perfeitamente ah mas tá velho tá feio tá rasgado troca tem que trocar costura tudo ali porque qual que é a utilidade coar o café então ele tá útil qual que é a futilidade ah mas tá feio o que que os outros o que que o Chico vai olhar não é que vi meu quadro de café rasgado o que que o Chico vai falar é olhar pra coisas coisas realmente como o tempo pegando ao pé da letra o próprio quadro que eu dei o exemplo pro senhor não é só um quadro de café tenho a parte do tecido aí você vai olhar o plantio do algodão o tempo dele crescer depois o tempo de colheita aí hoje em dia maquinário que tem diesel que tem ferro aí você olha na alça do quadro de café tem ferro que veio lá da mineração eu trabalhei dentro da mineração eu sei o tamanho do buraco que é feito pra tirar o minério de ferro eu vi lá realmente o buraco é bem lá embaixo tem ferro ali tem o plástico que botou na alcinha do quadro de café também tá ali o que que é o plástico é o petróleo eu trabalhei dentro da siderúrgica pra tubo de alta pressão pra explorar o pré-sal não sei quando eu olho pro quadro de café hoje não é só um quadro de café você vê toda a história tem exploração de petróleo tem aço pra caramba tem todo o tecido a degradação não é só simplesmente um quadro de café é muito tempo envolvido aí eu lembro aí eu lembro dos tropeiros como eles faziam nem precisavam de coador sabe como é o café tropeiro ah sim você faz na lata na lata com fogo você faz na lata daí na hora que ferveu ali você enfia um tição de brasa o pó desce o pó desce aí você não precisa de coador num vídeo seu você mostrou isso o pessoal fazendo construção lembrei também agora eu faço questão de mostrar porque assim sabe tem o café turco eles tomam com pó e tem até a coisa de ler depois o destino o futuro no pó de café porque quando acaba sobra aquele negócio a gente pode tomar aquele pó aquele pó não é ruim a gente é a mesma coisa do açúcar refinado da farinha refinada a gente vai tirando coisas que a gente acha que fazem mal pro nosso paladar e de repente eram as coisas que equilibravam a nossa saúde até né vai refinando não tá refinando nada mas é meu ponto de vista né Chico eu falo muito hoje eu acho que não só a gente olhar Brasil como colônia a alimentação nossa é colonizada com certeza tudo nós culturalmente já estamos dançando já a quantidade de planta de coisas que a gente tem de flores de plantas aqui nossa nativa que são comestíveis que a gente não come o padrão da salada brasileira hoje virou tomate e alface é como se fosse salada a quantidade de folhas diferentes diversas que a gente pode botar no prato pra comer então você é mineiro né aqui nós estamos em Pedralva né sul de Minas isso qual que era a verdura que você comia quando criança alface, tomate e cenoura peraí mas então não é Minas aqui cadê a couve teoricamente a saladinha padrão era o alface, tomate é aí de vez em quando couve cortadinha refogadinha alguma coisa assim mas não só isso você tem você vai na taioba você vai direto pro mato você tem o próprio picão caruru é tanchagem é muito pra lembrar tudo a gente mostrou mais cedo aqui você tem lanterninha caninha do breja caninha isso nossa orapronobis orapronobis muito mais coisa se a gente for olhando rodando vai vindo todos os nomes na cabeça mas é muita planta que a gente tem de alimento pra gente ter um padrão único e exclusivo como se fosse só alface, tomate eu cresci quando você vai tipo em restaurante o que for é salada alface, tomate alface, tomate aí você vai vendo muitas coisas na horta no terreiro de casa arrancando é praga é praga não, é comida você vai olhar era comida era alimento você tem o próprio major gomes a serralha, caluru major gomes major gomes eu brincava de estourar a bolinha com ele arrancava da horta da minha avó que era praga que lá é muito mais rica que espinafre e é gostoso é gostoso demais a própria taboa que eu não conhecia que eu faço palmite taboa também então assim o coração da bananeira você faz também? bico de bananeira bananeira é tudo né tem o palmite da bananeira você usa a folha você faz palmite você tira a fibra você tira o cacho você faz verde usa a casca pra fazer comida fazer carne de casca de banana bananeira é tipo do coqueiro que usa tudo bananeira você fala só não usa raiz não, pega a raiz corta em quatro sai quatro bananeira não, sai quatro muda usa tudo é isso aí vamos voltar pra trabalhar? vamos ver como eu acabo de tirar vai lá vai tirando aí que vou dar um tempo nas perguntas né moço o senhor poder trabalhar pra render senão não, render não tem problema não ô Chico eu tô só fluindo se você quiser que fale alguma coisa também você me ajuda a guiar aí não, ele tá tranquilo é isso mesmo você não tem que apertar botão não tem que empurrar nada você faz meio sozinho escuta eu tô vendo ali tem IP na cena tem esse araçá boi que você botou aí isso aí vai dar sombra daqui um tempo você já pensou? já pensei e aí você muda a horta de lugar? o que eu vou fazer caiu a semente os bichos não, o que você vai fazer? você pode transplantar rapaz você tá pequeno ainda se foi o passarinho que cagou essa semente ela fez questão de nascer ali ela vai nascer ali então você vai mudar a horta de lugar depois? muda ah tá problema não você tem terreno aqui essa época de a ideia minha é não é só só nesse pedacinho onde que eu faço a produção eu vim recuperando o solo a hora que eu recuperar aqui tiver com a sombra de uma moeira a sombra do araçá outro araçá que tá crescendo ali atrás a sombra do IP das bananeiras eu sei que esse solo aqui vai estar protegido do solo o solo não foi feito pra ficar exposto eu mudo a horta e começo realmente a agregar novamente pro solo em outro lugar é, mas aí tem aquela conversa que a gente teve hoje de manhã isso aqui é a face norte faz uma podinha abre espaço ah, então tá agora você falou faz uma podinha que a coisa que eu mais tenho o dó de fazer na árvore é poda ah não, se precisar eu faço se precisar você faz faço, sem problema matar eu não vou matar não isso é importante, né porque transpondo pra gente é, tipo, a gente tem um patedó, né de cortar certos hábitos e certos comportamentos nossos porque a gente parece que vai morrer quando você corta, né você já ouviu falado a própria agricultura agroflorestal colocada é, baseada nisso é baseada na poda então é por isso que eu não faço você já viu da onde que surgiu o termo puta o que que é puta etimologicamente puta é uma semi-deusa grega que era a deusa da poda que todo ano tinha um festival onde as mulheres participavam pra fazer a poda das árvores o que que é a poda tirar os galhos que não dão frutos amputar amputar exatamente então eu acho que eu penso muito hoje até já compartilho que sejamos puta amputar realmente o que não faz mais sentido na vida nossa um galho que tá ali por exemplo que tá só produzindo sendo um galho que não vai dar fruto eu ia ali podar a ele pra dar uma condição pra tudo quanto é que coisa que tem de vida que tá abaixo daquele galho vir florescer será que realmente eu tô degradando ali ou eu tô talvez agregando então a poda eu faço se for preciso eu vou fazer escuta mas qual é a relação da deusa era uma deusa é a semi-deusa ah tá aquele semi-deus é porque na hora que juntava pra fazer o rito a celebração de fazer a poda das árvores era feito só por mulheres só por mulheres e muitas vezes tinha a questão do corpo as mulheres se tocavam se estimulavam junto ali fazendo o serviço da poda então mas o que tem a ver isso com a prostituição entra religião o corpo virou algo que não pode qual que é a única parte ah porque só tava entre elas de repente rolava um clima lá e não sei o que então começou o que difere o ser humano de todos os outros bichos vivos na terra raciocínio né cabeça é a única parte do corpo que pode ficar exposta o resto tudo é animalístico é de animal é de bicho você não pode ter de onde você tira essas sacadas aí vem na cabeça as loucuras não pode é coisa de bicho uma mulher tendo prazer um homem tendo prazer se tiver barulho é coisa de bicho se tiver barulho né nós não somos eu falo nós nos separamos da natureza a gente não se coloca como animal o ser humano adora ter razão de tudo a gente se classifica como mamífero mas esquece que somos o topo da pirâmide esquece do pé criamos uma pirâmide nos colocamos no topo da pirâmide cagando dinheiro lá de cima pra ver quem fica em cima do monte de bosta maior pra falar que tá no topo é nessa hora que eu acho que você parece com o Eduardo Marinho você tem a ver você vai ver nos comentários o povo falando tem a ver sim como é que você sabe que isso aqui é araçaboi você falou que não foi você que plantou como você diferencia da goiaba eu não sei diferenciar não eu vou pelo tipo de folha mesmo a folha da goiabeira ela é um pouco mais arredondada mais arredondada mais arredondada os traços delas aqui dos veios são um pouquinho mais espaçados também e eu olhando pra goiabeira é o jeito que eu olho eu acho que é araçaboi porque eu tenho um pé de araçaboi no alto da mata lá em cima então eu conheço o araçaboi e você comparou com esse aí né legal isso aqui é rúcula que tem aqui não isso aqui começa a brotar é semente vinho falar nisso se você quiser levar tem semente rúcula semente alface lisa semente alface roxa tudo vinho ali pra colher tá legal depois a gente vê essa parte aí agora eu tô vendo que você tem aqui o mamão nós estamos a mil metros de altitude chega a mil metros 950 aqui na casa e o mamão consegue dar aqui ou só quando não dá geada na época da geada judia bem de tudo aqui em cima pra gente estar num ponto alto e ter essa baixada é difícil chegar a geada aqui em cima realmente acontece ano passado teve duas vezes que amanheceu tudo de geada aqui também aí queimou minhas plantas tudo queimou tudo mas não morreu o pé de mamão as bananas não as bananas mamão não mas tem muita coisa minha que morreu as coisas pequenas na verdade não morreu transformou a natureza devolveu pro sofro você tá precisando de coisa aí toma você come sem lavar assim? vitamina B12 a terra a minha tá limpinha a sua tá limpa eu que tô cuidando não tem veneno não tem nada aqui eu vejo muita gente fazer isso eu ainda lavo eu não lavo não depende do que for depende de onde for igual aqui no meu caso que eu tirei da minha hora você sabe o que é né se tivesse comprado eu não ia fazer esse dia a mais não agora tem que botar chuquinho aqui agora você põe aí eu posso ir seco a terra tem gosto? hum depende muito da terra né Chico mas dá um saborzinho dá porque tem criança que come terra come tijolo aí acho que é falta de nutriente é isso que ele fala não é que é falta é onde a gente consegue sim a criança tá sentindo falta então naturalmente ela é atraída por aquilo naturalmente qualquer bicho que tá precisando de algum sal mineral nutriente ele tá lambendo terra ou ele acha uma fonte de água que é rica em determinado mineral e dá até briga naquela fonte de água pros bichos olha só nós precisamos tem na terra tudo né é o tal do lavouzie igual eu falo nada se cria nada se perde se transforma por isso que eu falo que eu acho que eu não sou ET que o que eu preciso pra viver tem na terra se tem aqui eu sou daqui não é possível vai ver que tem alguém fazendo um experimento com você vai falar vamos botar um de nós lá ele vai esquecer que ele é um de nós e aí a gente deixa ele testando ver se a gente consegue sobreviver entendeu você deve estar mandando informações inconscientes ali pra estrela Sirius não sei que número pode ser que sim mas já pensou eu posso falar se eu sou um experimento pode experimentar à vontade você tá bom né você tá gostoso você tá gostando da brincadeira pode fazer o que você quiser comigo experimentar ah que legal ah você tá doido a coisa que eu falo igual a gente conversou você trabalha pensa muito a sair do mundo corporativo e tal hoje eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir tudo no final a diferença é aquele ponto principal trabalho não tem que dar trabalho e isso ainda tá pensando nesse processo nessa transformação que é o transformando minhas ações mesmo até comentei com você ontem eu ainda tenho uma extrema dificuldade em cobrar qualquer trabalho que eu faça se é algo que me dá prazer não mas não fala isso aí as pessoas vão ficar sabendo não mas agora eu tô aprendendo pra ficar tranquilo é assim que funciona mais não por isso que eu falo que eu tô no processo mas realmente quando eu comecei vim pra esse processo meu de vim pro meu lado de fazer algo que eu gosto essa sensação de que trabalho tem que ser algo ruim é isso tem que ser aquele lugar que eu saio de casa tem que acabar sexta-feira e começar na segunda passa estressado pra ter sei lá os cinco por dois ou seis por um cinco dias de loucura pra dois dias de de mais loucura ainda de anestesia de anestesia álcool maconha cigarro um monte de coisa pra se anestesiar da realidade pra se preparar pra na segunda-feira voltar pra loucura isso não é vida não que correria que é essa só que aí quando você tem uma vida que onde é possível você realmente fazer do seu trabalho como algo que você gosta você vai e fala isso aqui não é trabalho é como se fosse uma impossibilidade eu não posso cobrar por isso que eu tô errado a sensação que eu tinha era essa que eu tinha então porque tem que ter uma canseira da sua parte pra você merecer né é parece que tem que ser algo ruim tem que ser algo que eu me estresso pra poder ter um valor financeiro não tem que ser a diferença principal pra mim que eu olho hoje tive um hóspede que eu recebi aqui ele trouxe uma frase que nem é dele ele também escutou e pra mim sabe quando resume todo o pensamento meu hoje com relação ao dinheiro ele virou pra mim e falou assim Samuel escutei essa frase mas não sei de quem que é dinheiro é igual estrico amontoado apodrece espalhado aduba dinheiro é isso o hóspede trouxe isso pra você? ele falou de que ele falou ele falou não lembro quem me falou também ele não sabe de quem que é a frase pra mim é uma frase não me interessa de quem é mas sabe quando você escuta sabe quando você escuta você fala assim e é não adianta esse amontoar de dinheiro que a gente tem apodrece ele apodrece ele vira algo tóxico ele vai gerar gás tóxico ele vai descer chorume tóxico pro solo aonde tem monte de bosta o solo não é fértil aonde tem uma camadinha de dinheiro espalhado o solo é extremamente fértil dinheiro é igualzinho esterco quanto espalhado ele aduba se tiver amontoado apodrece e faz mal que merda o jeito que a gente faz no dia que eu ouvi isso dele desenhou tudo que eu penso sobre o dinheiro hoje não é que eu falo que não tem que ter dinheiro tem que ter mas é a coisa da não acumulação nós estamos aqui conversando agora por causa do dinheiro você não conseguiu comprar essa câmara eu não consegui estar aqui em cima nesse terreno que é um terreno da família que a família comprou e vem passando não só nisso o viver nosso hoje a forma social que a gente vive a gente precisa do dinheiro para sobreviver para pagar a conta para pagar aluguel para pagar alimentação para pagar o nosso alimento como um todo mas o quanto que você precisa e o quanto você quer eu para mim eu coloco hoje que eu chamo até isso de ciclo da infelicidade que eu falo que todos nós somos comandantes de um PCC padronização comparação e competição é um ciclo sem fim existe um padrão social que é colocado muitas vezes para as coisas se você tem determinado cargo tem que ter determinado carro tem que ter determinado padrão de casa corte de cabelo corte de cabelo tipo de corpo não pode ser tatuagem para tudo tem um padrão coloca-se esse padrão nós para se sentir inserido involuntariamente comparamos com outras pessoas por coisas porque não dá para comparar pelo ser nós somos individual e nós queremos ser melhor que o outro compete para tentar atingir esse padrão é não que você compete atingir se você olha é igual arco-íris porque o padrão atualizou já saiu o celular novo já saiu a câmera nova já é outra moda de roupa já ficou obsoleto é um ciclo sem fim que não par de girar e para mim o que alimenta essa fonte do ciclo é o querer você olha é o desejo é o desejo o querer só que nesse querer não no sentido genuíno do ser é esse querer moldado pela posse pelo dinheiro é o que a gente fala corre a vida inteira atrás do dinheiro para você ter muito dinheiro para depois que você aposentar você aproveitar a vida isso é a vida será que a vida realmente é essa lá nos meus hoje 70, 80 anos com o novo modelo de aposentadoria que aí lá que eu vou poder aproveitar a quantidade de coisas que teoricamente eu sei que eu perdi e que eu deixei passar de momentos que eu vivenciei no passado de coisas que talvez uma simples fala que me me afetou emocionalmente que eu não aproveitei em um momento que poderia ser extremamente prazeroso porque eu estava aqui escuta e você se arrepende dessa caminhada que você teve para chegar aqui de alguma coisa que você fez lá no passado você faria diferente hoje? se eu fizesse diferente eu não estava aqui hoje pronto é isso que eu gosto de escutar toca aqui pronto só isso e é legal você falar isso ontem uma pessoa entrou em contato comigo pela internet ele me perguntando de se eu é coach me perguntando se eu me arrependi da minha jornada minha resposta foi me arrepender ou não me arrependo porque senão eu não estaria nessa jornada que eu estou hoje eu gosto tanto do ser que eu sou hoje como que eu seria se eu não tivesse sido aquilo que fui lá atrás é o que eu falo que eu me pego certas vezes num sofrimento de estar amarrado numa coisa do passado muito com a minha mãe minha mãe faleceu foi em 94 quando eu tinha 6 anos e pelo que contam do jeito da minha mãe pensar o jeito dela que ela era de expressão de tudo aí tinha vezes que eu me pegava chorando quietinho sozinho me isolava pra chorar com vergonha não pode chorar na frente dos outros de jeito nenhum ia pra um canto chorava 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 geralmente na lua nova mas nunca tinha reparado isso era fantasiano imaginando uma conversa com a minha mãe como seria eu conversando com a minha mãe hoje aí até que vinha o tapão na minha cara eu mesmo me dando um tapa na cara se a sua mãe estivesse viva você não estava pensando igual você pensa hoje não seria a conversa que você está imaginando ter então bora pra frente e chuga lágrimas não é que me barrar do choro me permitia hoje a chorar até voltar essa consciência e falar não sua caminhada de estar até aqui hoje pensar da forma que eu penso hoje que eu acho que seria um papo muito bacana com a minha mãe hoje só é porque a minha mãe faleceu eu penso como eu penso hoje eu sou um pouco do que eu sou hoje pela história que eu vivi e a minha história inclui a morte da minha mãe quando eu tinha 6 anos isso me formou como gente que eu sou hoje faz parte do meu social mas aí você foi criado mais pelos seus avós você ficou com eles eu tenho um irmão mais novo eu fui criado eu pelos meus avós maternos e meu irmão pela minha avó paterna hoje eu tenho só minha avó paterna mas eu fui criado pelos avós da minha mãe e eu na rua de cima e meu irmão na rua de baixo a gente não morava junto mas você via todo dia do mesmo jeito você brincava com ele? brincava no começo né Chico a gente tem aquela 5 anos de diferença então não é da minha turma meio que chega num momento que eu isolava ele vamos dizer assim hoje eu consigo olhar hoje eu falo hoje realmente olhar pra mim e ver o tanto que eu buscava assumir um papel que não era meu com meu irmão meio de pai muitas vezes de pai de bronca de apoio de querer ser ali essa base forte que é colocado como essa paternidade margarina que antes de ser pai é um ser humano que também tem sua história que também tem sua vivência que também tem tudo isso que moldou a forma dele ser hoje só que eu mesmo eu falo até eu sair do mundo corporativo eu cobrava do meu pai esse pai Doriana que eu brinco pai e margarina que é esse pai que nossa me dá toda emoção todo acolhimento todo carinho mas não é o que ele como ser humano podia me entregar eu cobrava do meu pai algo que ele não tinha e você consegue ver perfeição nisso tudo? porque se você está admitindo dizendo afirmando que você valida o que você viveu então de uma certa forma você está dizendo é perfeito isso você ter tido essa experiência e o seu pai também ter tido essa não ter sido o pai Doriana que você queria é perfeito também hoje Chico eu vou ser muito sincero nessa fala minha eu odeio essa palavra qual? perfeito perfeição estou sendo muito sincero porque para mim a única coisa que a gente pode no mundo olhar com perfeição são coisas o que tem um padrão o que é perfeito o que não tem defeito o que é defeito algo que saiu de um padrão existe padrão em ser humano existe padrão no pensar padrão no sentir padrão no ser existe defeito em ser humano defeito na forma de pensar defeito na forma de agir não existe meu ponto de vista hoje eu falo não existe perfeito perfeito é para coisas e coisas muitas vezes não são naturais é nós que criamos criamos um padrão dentro dessa pirâmide louca que não é mesmo inventando então mas aí você mesmo falou da sua falta que você sentiu desse pai Doriana que você fala que seria o que um pai mais próximo seu que te abraçasse que te olhasse que te cuidasse é isso isso seria um pai teoricamente colocado como social o pai perfeito mas não tem como então mas do mesmo jeito que você sente você não percebe que isso tem um lado positivo para o seu crescimento sim é isso que é a pergunta total é muito doido que eu falo assim hoje pelo menos nos meus estudos quando eu busco algo sobre a gente até falou um pouco sobre isso sobre autoconhecimento eu fujo das primeiras pessoas que viram para mim e falam vou te ensinar autoconhecimento não tem como é impossível a pessoa te ensina conhecimento você experimenta o conhecimento aí é alto com o seu sentir com o seu tudo com relação a essa questão da paternidade eu acho que entra exatamente nesse ponto de que não tem como olhar e falar que não é meu que eu acho que entra na mesma questão do desenvolver a gente fala muito da evolução desenvolver evoluir em qual escala em qual nível de escala que nós mesmos criamos se a gente for pensar o que é desenvolver o desenvolvimento você está se desenvolvendo desenvolver é tirar não é acrescentar é o que a gente falou acho que quanto mais eu me abro para dúvida mais eu me desenvolvo quanto mais eu me abro para certeza para querer fechar mais eu me envolvo me travo numa cerca numa coisa que me fecha no meu modo de pensar então você acha que para mim hoje eu não posso falar que o meu processo o meu processo que eu venho acompanhando seria um processo perfeito para o meu desenvolvimento acho que ele é do jeito que ele tem que ser é o que tem me transformado é o que tem me possibilitado conectar comigo então quando eu falo perfeito eu quero talvez dar a ideia de que foi adequado para você que foi bom que você conseguiu aceitar aquilo como seu você se reconheceu como seu e a partir daquilo você se fez quando eu falo perfeito é isso porque funcionou como talvez uma engrenagem que está bem lubrificada isso eu concordo nesse ponto do perfeito acho que sim por esse ponto de vista eu acho que eu até me fechei um pouco no que você falou perfeito não gosta dessa palavra será que alguém falava assim de perfeição te cobrava perfeição alguma coisa acho que o mundo corporativo é né eu acho que eu posso te afirmar esse mundo corporativo você tem o padrãozinho para tudo tem que ser tudo muito bem escrito e você mordeu a isca se sair um pouquinho do que está no padrão você tem que mudar o procedimento mudar tudo como bom peixe você mordeu a isca só que o anzol fincou lá no fundo da garganta eu consegui soltar eu falei não quero sentir isso mais não você é aquele peixe que escapou qualquer brilho que colocam para mim de ouro eu falo é isso que é da puta quer não que é estranho para mim não escuta então eu acho que a gente cresce no relacionamento você não se fechou ao relacionamento porque você atrai pessoas aqui através você tem um airbnb que é diferenciado se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais vai lá como é o nome do seu? tem no instagram no airbnb está como Inhamani Inhamani com I-N-H-A assento no Inham Mani de mandioca M-A-N-I ali no airbnb aqui o que eu fiz hoje que eu transformei foi realmente são quatro quartos que tem no casinho aqui então eu montei os quartos fiz as camas fiz os estanchinhos o nome de pássaro cada quarto tem seu nome tem um quarto de lagarto quarto de urubu quarto de gavião tem tudo ali eu estou no urubu gente o Chico está no quarto de urubu porque eu achava o mais feio de todos ele me deu esse aí nada é o mais quentinho está frio é o que bate sol o dia inteiro nele mas aqui eu acho que como eu falei que tem sido um partilhar coisa que eu não cobraria que foi automaticamente acontecendo eu recebi hóspedes aqui várias coisas que eu fazia junto com os meus hóspedes de vivência mesmo coisas que a gente preparava de preparar um palmito de Itaboa e fazer um processo ensinar a apanhar banana ensinar a fazer um bambolê ensinar a fazer uma tintura natural com estampa natural na camiseta até que teve que vir alguém falar para mim cobra por isso isso é um trabalho mas não mas eu gosto de fazer eu não posso cobrar por isso a briga interna você chegava a responder a briga interna verbalizar isso a briga interna lá no passado isso hoje eu transformei em vivência então eu chamo eu falo que aqui é uma hospedagem de experiências por isso porque é uma experiência do estar aqui em cima desde o seu quarto que é tudo feito tem amor e carinho em cada cantinho que eu fiz aqui de eu parar e ficar olhando deixa eu falar uma coisa porque isso é verdade quando eu cheguei aqui eu falei assim gente tudo que tem aqui está no lugarzinho foi pensado e está cuidado tem amor e a gente sente energia eu fico extremamente feliz como te falei de ver aqui é visível o que eu estou colocando está chegando no sentir seu está chegando chega e volta eu estou recebendo pode ter certeza muito bom e eu falo que é hospedagem de experiências porque a minha ideia que realmente é o que eu falo é um espaço para a gente ter conexão e a conexão com a natureza eu acho que primeiro como eu coloco é sempre com muito amor e respeito e eu como uma pessoa que está aqui recebendo para fazer essas experiências tanto na vivência para a gente ter uns processos de bater um papo sobre natureza sobre a vida eu tenho a formação em terapeuta xamânico mas eu não gosto nem do norma xamanismo que nada mais é do que eu estudo do que os nossos ancestrais já sabiam tudo está na natureza então tem várias vivências que eu ofereço que hoje tem o preço da vivência tem o preço da hospedagem que realmente eu olho como um serviço mas ainda tem essa dificuldade que veio do do cobrar que vinha lá de trás sabe escuta mas existe a opção da pessoa vir aqui e simplesmente ficar aqui estar aqui tem tem também com comida sem comida hoje aqui num resumo acho que eu até viajei um pouco aqui mas hoje eu funciono como essa hospedagem de experiência então tem os quartos são três quartos com cama de casal que eu tenho aqui hoje então tem a hospedagem que você vai vinha os alimentos café da manhã almoço café da tarde janta tudo a gente prepara ali na hora vem aqui na horta colhe vai na beira do fogão a lenha tem as vivências que eu ofereço além da hospedagem que aí realmente você vem pra ser meu hóspede eu tenho voluntariado que são pessoas que vem pra trabalhar junto comigo mesmo a gente tem uma rotina de trabalho a gente vem pra compartilhar fazer a parte do voluntariado e se o voluntariado tá no Workaway o Worldpacker ele tá por enquanto o voluntariado tá no Instagram só no Instagram a hospedagem eu tenho o material é individual com você sim direto não passa por um terceiro não por enquanto voluntariado não a hospedagem tem pelo Instagram direto comigo a gente vai pra um formulário ou direto no Airbnb também que vai achar lá mas que não é reserva automática né vão entrar em contato antes vão fazer a chamada de vídeo pra vocês me conhecerem e eu conhecer também criagem é minha casa é meu espaço é meu cantinho sou eu né exatamente tá entrando no meu mundo não é assim também não a hospedagem vamos lá é uma hospedagem de experiências não é realmente eu brinco nessa forma não é um hotel você vai chegar e estou chegando estou indo tem vaga estou chegando sabe eu quero poder fazer uma troca sincera e de coração se eu perceber que é alguém que está entrando em contato comigo que vai tirar a minha liberdade no ponto de ser eu e que eu sei também que eu não sendo eu vou tirar a liberdade de quem vier de ser eu prefiro que não venha aqui realmente eu quero quero criar é o que me dá renda hoje que paga minhas contas é mas não paga minha paz não paga minha paz não tem preço né cara se eu estiver em qualquer lugar que eu não pudesse ser eu de forma genuína de falar minha besteira de rir de poder dançar na hora que me der vontade de cantar na hora que me der vontade não é o lugar que eu estar tem tanto lugar que tem no mundo não é aquele um exemplo besta mas sei lá uma garrafa de água você vai no supermercado dois reais uma garrafa de água aí você vai num restaurante chique dez reais a garrafa de água aqui é quanto? é a mesma água não sei que é zero toma até no chuveiro a água toda a água da mina mas eu falo de quando a gente olha pra esse trecho qual que é o seu valor? você prefere estar num ambiente onde o seu valor seja dois reais ou onde o seu valor é dez reais? é a mesma água a mesma garrafinha o mesmo Samuel se eu estiver num lugar onde o meu valor como ser individual é baixíssimo colocado ali o que eu vou ficar fazendo ali? tem lugares onde eu sei eu sei o meu valor hoje quando eu falo valor eu não estou falando de preço de dinheiro duas coisas bem distintas o meu preço é o teu valor quem não entende a diferença pouco saberá do amor tem uma música que fala essa frase que eu acho linda duas coisas bem distintas uma é o preço outra é o valor quem não entende a diferença pouco saberá do amor que é não tem preço eu acho que a gente dá em coisas coisas podem ter preço o ser humano não tem como a gente botar preço o meu sentir o meu físico a minha paz hoje quando eu falo de paz não é nesse sentido de iluminação nem nada tem muita coisa que eu penso a gente fala muito essa questão de paz interior o pessoal fala é atingir a iluminação essa pessoa que me mandou uma mensagem ontem até comentou lá no instagram eu vi lá na página dela sou um ser iluminado olha só eu batendo aqui em mim agora você também é o que é colocado muitas vezes é atingir a iluminação que é o meu modo de ver a gente até conversou um pouco sobre o ação no final ilumina a ação se cada ação que você fizer no seu dia a dia tiver realmente conectada com a sua luz com a sua individualidade com quem você é na sua essência no seu sentir como ser você está iluminando se você conseguir chegar num momento onde o seu dia por completo todas as ações que você faz tem um sentido com a sua individualidade aí sim você se tornou um ser iluminado mas não é um ser iluminado que você atingiu a iluminação se você tirou uma ação que não iluminou não está iluminado eu acho que a iluminação não é um estado que se atinge são ações que você faz do dia a dia uma por uma a elevação espiritual ação por ação não adianta querer pegar a carga inteira de todas as ações e botar lá em cima se cada ação sua você conseguir subir ela para o sentido de subir de conexão com a sua essência de quem você realmente é você está se elevando acho que não existe igual a gente falou um padrão não tem uma linha de chegada e uma linha de partida quando a gente se trata de ser humano e eu comecei esse mergulho de começar a entender um pouco mais com 30 anos hoje a gente vê pessoas aí chegando com 15 anos tem pessoas que estão lá com 70 anos e agora estão começando e tem pessoa que vai morrer sem olhar para ela própria para o sentir para o pensar para o corpo para tudo você acha que tempo a gente tem que dar o tempo para o tempo da gente da nossa própria transformação não é o tempo que a gente quer que a gente acha que tem que ser esse tempo que nós inventamos é louco continuar tirando esses trangzinhos vai lá tira um pouquinho será que eu vou fazer eu vou trocar a bateria para ela botar carregar quando você vai lá eu vou dar um grauzinho mais rápido de arrancar isso vai lá deixa eu ir lá agora acho que a gente vai ser que eu vou dar Se inscreva. Se inscreva.